Todas as manhãs são um presente precioso, uma oportunidade para começar de novo, crescer e aproveitar ao máximo a vida. É hora de deixar para trás o que não nos serve mais e assim se abrir para novas possibilidades, para uma avalanche de bênçãos. Cada respiração, cada batida do seu coração, cada momento que você vive é uma dádiva. Abra os olhos para a beleza que te rodeia e para as oportunidades que te aguardam neste dia maravilhoso. Hoje escolha ser corajoso, perseverante e cheio de gratidão. Se você agradecer, será infinitamente abençoado. Feche os olhos por um momento. Respire fundo e sinta a gratidão preenchendo cada parte de você. Imagine essa gratidão como uma luz que ilumina o seu coração, preenchendo-o de alegria e amor. Agora repita essas palavras de gratidão por um novo dia. Eu tenho gratidão pelo presente de um novo dia e pelas infinitas possibilidades que este dia me traz. Eu tenho gratidão pelo amor e pelo apoio da minha família e amigos que enriquecem a minha jornada todos os dias. Cada respiração é um lembrete da vida que há em mim e eu tenho profunda gratidão por perceber tudo isso. Eu agradeço a oportunidade de crescer, aprender e evoluir a cada experiência que eu vivo. Eu tenho gratidão pela saúde e pelo bem-estar que me permitem aproveitar cada momento. Eu tenho gratidão pelas lições que a vida me ensina, mesmo em meio aos desafios e aos obstáculos. Eu tenho gratidão pela natureza e por sua beleza que me inspira e revitaliza. Eu tenho gratidão pela abundância em minha vida e pela capacidade de compartilhar com as outras pessoas. Eu agradeço todas as oportunidades de expressar criatividade e paixão naquilo que faço. Eu tenho gratidão pelos momentos de alegria e felicidade, grandes ou pequenos. Eu agradeço pela tranquilidade e a paz que eu encontro nos momentos de quietude. Eu agradeço pela força interior que me impulsiona a superar desafios. Eu tenho gratidão pela sabedoria que vem, com cada ano de vida e experiência. Eu tenho gratidão pelas risadas compartilhadas que iluminam os meus dias. Eu agradeço pela capacidade de amar e ser amado. Eu tenho gratidão por cada novo aprendizado e oportunidades de crescimento pessoal. Eu agradeço a oportunidade de fazer uma diferença positiva no mundo. Eu tenho gratidão pela liberdade de escolha e por eu poder traçar o meu próprio caminho. Eu tenho gratidão pela esperança e pelo otimismo que me guiam nos momentos difíceis. Todos os dias, eu tenho gratidão pela graça e pelo amor que me rodeia, me lembrando que sempre há algo pelo qual agradecer. Eu agradeço por saber que no final tudo dá certo. Eu agradeço por perceber que a minha vida sempre é direcionada para o caminho do bem. Eu tenho gratidão pela saúde. Eu tenho gratidão pelo dinheiro. Eu tenho gratidão pelo amor. Eu tenho gratidão por este momento. Eu tenho gratidão por todas as bênçãos que se manifestam para mim em um avalanche interminável. Agora imagine que a gratidão se torna uma brisa suave envolvendo o seu corpo. Sinta como essa brisa te preenche de energia, renovando o seu espírito e lembrando que você tem o poder de fazer deste dia o melhor dia da sua existência. Então neste momento, peça a Deus, peça ao universo, o que você gostaria de receber para expandir a sua gratidão? Qual é a sua avalanche de bênçãos? Fale neste momento. Agora veja-se recebendo essas bênçãos. Veja-se vivendo nesta vida abençoada, na qual dinheiro, saúde, abundância, amor e felicidade fluem para você facilmente. Enquanto você visualiza e sente em seu coração que é verdade, escute as afirmações enquanto a sua vibração é elevada. Eu tenho gratidão pelo presente de um novo dia e pelas infinitas possibilidades que este dia me traz. Eu tenho gratidão pelo amor e pelo apoio da minha família e amigos que enriquecem a minha jornada todos os dias. Cada respiração é um lembrete da vida que há em mim e eu tenho profunda gratidão por perceber tudo isso. Eu agradeço a oportunidade de crescer, aprender e evoluir a cada experiência que eu vivo. Eu tenho gratidão pela saúde e pelo bem-estar que me permitem aproveitar cada momento. Eu tenho gratidão pelas lições que a vida me ensina, mesmo em meio aos desafios e aos obstáculos. Eu tenho gratidão pela natureza e por sua beleza que me inspira e revitaliza. Eu tenho gratidão pela abundância em minha vida e pela capacidade de compartilhar com as outras pessoas. Eu agradeço todas as oportunidades de expressar criatividade e paixão naquilo que faço. Eu tenho gratidão pelos momentos de alegria e felicidade, grandes ou pequenos. Eu agradeço pela tranquilidade e a paz que eu encontro nos momentos de quietude. Eu agradeço pela força interior que me impulsiona a superar desafios. Eu tenho gratidão pela sabedoria que vem com cada ano de vida e experiência. Eu tenho gratidão pelas risadas compartilhadas que iluminam os meus dias. Eu agradeço pela capacidade de amar e ser amado. Eu tenho gratidão por cada novo aprendizado e oportunidades de crescimento pessoal. Eu agradeço a oportunidade de fazer uma diferença positiva no mundo. Eu tenho gratidão pela liberdade de escolha e por eu poder traçar o meu próprio caminho. Eu tenho gratidão pela esperança e pelo otimismo que me guiam nos momentos difíceis. Todos os dias, eu tenho gratidão pela graça e pelo amor que me rodeia, me lembrando que sempre há algo pelo qual agradecer. Eu agradeço por saber que no final tudo dá certo. Eu agradeço por perceber que a minha vida sempre é direcionada para o caminho do bem. Eu tenho gratidão pela saúde. Eu tenho gratidão pelo dinheiro. Eu tenho gratidão pelo amor. Eu tenho gratidão por este momento. Eu tenho gratidão por todas as bênçãos que se manifestam para mim em um avalanche interminável. Pronto. Agora tome consciência do seu corpo. Respire profundamente. Abra os olhos. Dê um sorriso. Sinta-se bem. Apenas confie. E coisas incríveis estão fluindo para você. Se você quiser entrar em um desafio com 30 meditações para você ouvir durante 30 dias assim que você acorda, para entregar os seus pedidos ao universo, tirar toda a negatividade e começar o dia com o pé direito, você precisa conhecer o Método Alpha, o nosso treinamento mental da lei da atração. Saiba mais clicando no primeiro link da descrição deste vídeo ou indo direto ao nosso site www.leidaatração.tv Se você gostou deste exercício, por favor, clique no like e deixe um gostei. Se você quer ser avisado sempre que a gente trouxer uma meditação como essa, se inscreva no nosso canal e ative todas as notificações. Com a lei da atração você pode ser, fazer ou ter tudo aquilo que você quiser. se inscrevi no people accepting. E se inscreva no canal.